Prepare o seu coração Prepare o seu coração Alô, alô, meu povo, coisa boa é bondade, festa boa é na trindade. Salve, salve, Brasil! Salve, salve, Brasil! Deus abençoe, faz o palco, tá vivo? Firme e forte. Ótimo, que beleza. Alô, meu povo, tudo bem, gente? Olá, meu irmão, minha irmã, que maravilha. Tá todo mundo batuta, firme e forte. Todo mundo feliz. E você, meu querido, minha querida, que nos acompanha pela TV Pai Eterno, ao longo desse Brasilzão de meu Deus. É muita gente, né? É, tá espalhado, meu filho, tá espalhado aí pelo Brasil todo. E nós sabemos muito bem que essa cobertura da TV Pai Eterno é 24 horas por dia. E quantas cidades alcançadas? Olha só, são... Mais de mil e oitocentas cidades alcançadas. Privilegiadas com este sinal, com esta qualidade da TV Pai Eterno, com muitas, mas muitas informações, muita catequese, muitas novenas, missas diárias, para deixar você mais próximo da Palavra de Deus. E são mais de 150 milhões. De brasileiros. Olha, que maravilha. E além mundo, pela internet, a gente abrange, né? Todo esse planeta que a gente vai chamando de Terra. Onde a gente pode sintonizar? Vamos aqui, pela Sky. Canal 18. Tem a Oi TV. Também pelo canal 33. E quem tem a Claro HDTV? Aí você pode ir lá no canal 4. Tem gente que tem a Vivo TV. Então o 238 serve. Algar Telecom. 720, é muito fácil. E quem tem a NET? Aí é só procurar a sua operadora, né? É, e outra coisa. É, ué. Siga tranquilo. Não tem perigo. Não tem jeito. Vai escutar, assistindo do mesmo jeito. Aberto ou fechado, nós estamos aí, entrando na sua casa, viu? E hoje... Não me venha dizer mais nada. E hoje, nessa elegância toda... Isso aqui, isso aqui, quem faz esse tipo de situação aqui, é a minha irmã Lucirene. Ela que cuida da... Não, ela é a culpada. É, nós somos cúmplices. Ela dita as coisas e eu falo assim, meu Deus, vou levar o carão. Tá bonito ou não dá? Mas é assim mesmo. Tá bonito ou não dá? Ó, tá vendo? Não teve feedback. Pessoal de casa, tá elegante? É, com certeza. Eita, nós. Coloque lá no Instagram da TV Pai A Terra. Isso, vai lá, né? Tá gostando do look dos apresentadores? Sim, exatamente. Você quer vestir o padre e o Fábio Falcão? A gente, nossa, a gente fica feliz. Se a sua resposta for sim, pode deixar o contato. Que maravilha. Que maravilha. Arroba a TV Pai A Terra. E o programa Romaria Sertaneja, nesta edição, desta ocasião, desta noite maravilhosa, nós vamos oferecer todo ele ao grande casal Ivanilto e a Patrícia. O Ivanilto tá comemorando os seus 50 anos. 50? É, meio século. Meu Deus, que beleza. Que maravilha. Meio século. Parabéns. Tá ficando experiente. Daqui a pouco, viu? Quando completar os 100 anos, aí eu falo assim, rapaz, você tá maduro. Aí já chegou lá. É, já começa a ter autoridade pra dar conselho. Isso é bom. É verdade. É, o padre Bariani falava assim, né? Abraço. Cheguei os meus 100 anos, cheguei os meus 100 anos, então eu já posso dizer que você tá errado, filho. Abraçando então, vamos abraçar também os demais aniversariantes deste dia. Hoje é primeiro. Pois é. Primeiro. Não, olha só. Que coisa. 2019 acabou, tem pouco tempo. 2020 chegou ontem. E já estamos... Finalizamos o primeiro mês do calendário. Despedimos. Começamos outro e vai ser uma benção. Com certeza este mês de fevereiro vai prometer e promete muito, porque tem tantas pessoas já preparadas para as realizações. E este ano também tem realizações, sejam elas do âmbito matrimonial, para todas essas famílias. Tem âmbito maternal, paternal, recebendo aí as benesses de Deus, né? Adriana, seu esposo, graça e paz. Vamos que vamos. Então, este programa, Fábio, é realizado pela AFIP, Associação Filhos do Pai Eterno, e tem como missão o quê? Evangelizar. Evangelizar através dos meios de comunicação. E mantém também muitas, mas muitas obras sociais. Cuidamos de crianças, cuidamos de idosos, cuidamos de pessoas que precisam galgar degraus. E a sua colaboração, ela é muito importante. Seja um associado da Associação Filhos do Pai Eterno. É muito fácil. É só entrar em contato conosco pelo telefone. 62-3506-9800. E entrar também pelo portal e ser um associado apaixonado. Quem está mais aí na internet, portalpaieterno.com? Tem uns que tem a facilidade, né? Eu não tenho tanta, mas a gente... Que beleza. Então, meus queridos amigos, para o aplauso... Hoje está bonito, hein, banda? É, hoje está aqui. Hoje o moído vai ser daquele jeito. Está rochado, meu. Está rochado, sim. Hoje a botina que segure. Está todo mundo convidado a dançar. A botina que segure, viu? Para a alegria desse povo. E a nossa também. E eles que já são, já fazem porta desse palco. Mas antes disso, cadê a energia positiva daqui de quem está aqui? É verdade. Olha isso mesmo, olha. Isso, que maravilha. Estamos só começando. Isso. E nós trazemos aqui para os aplausos do Romaria Sertaneja, para o aplauso do povo do Brasil. Os afiliados de Gini Gino. Estes meninos que já estão fazendo uma grande trajetória musical. É. E nós dizemos que eles são quem? Sandro. E Ronaldo. Pode aplaudir que os meninos são bons demais. Ô, moça. E eu sempre falo, mais alinhados do que meio fio, rapaz. Olha só. Deus abençoe. Deus abençoe. Só mais a vez. Beleza. Está bonito, hein? Beleza. E aí, meu companheiro? Rapaz, você está bom? A minha vida está boa? Tudo tranquilo, graças a Deus. Ótimo. Só pensa. Beleza. Então, antes da gente brusiar, vamos trabalhar. Vamos que vamos. Canta para nós. Segura, coração apaixonado. Não faça do amor querida um brinquedo. Não zumbi de um coração que a ama tanto. Respeito ao menos de quem a ama com sentimento. Porque a mágoa é o maior tormento que transforma um lindo sonho e desencanto. Não cause ao coração tanto tormento. Não deixe um sincero amor por meus amores. Quem joga as rosas perfumadas em seu caminho. Somente em troca recebe o espinho. Como recompensa que lhe manda as flores. Foi eu que joguei até os pés toda a minha vida. Foi eu que pus em suas mãos todo o meu amor. E agora como recompensa e eu choro, querida. Lágrima sentida. Perdi a partida e recebi da vida um troféu de dor. E agora como recompensa e eu choro, querida. Lágrima sentida. Perdi a partida e recebi da vida um troféu de dor. Por isso eu não creio mais no amor sincero. Se toda a vida fui sincero e ninguém foi comigo. Eu joguei o jogo limpo, fui bom jogador. Mas fui trapaceado no jogo do amor. Pelo adversário que era o meu amigo. Foi eu que joguei até os pés toda a minha vida. Foi eu que pus em suas mãos todo o meu amor. E agora como recompensa e eu choro, querida. Lágrima sentida. Perdi a partida e recebi da vida um troféu de dor. Perdi a partida e recebi da vida um troféu de dor. Só a perda e recebi da vida um troféu de dor. Só a peradinha do capelinho. É. Dessa aqui que você viu. Olha lá. Foi eu que joguei até os pés toda a minha vida. Foi eu que pus em suas mãos todo o meu amor. E agora como recompensa e eu choro, querida. Lágrima sentida. Perdi a partida e recebi da vida um troféu de dor. Quem gostou pode fazer barulho aí. E pra gente homenagear também aos ciganos do Brasil. Essa nós vamos mandar pra todos os ciganos do nosso Brasilzão. Ciganos são apaixonados. Manda pra quem tem o coração cigano. O Sandro e o Ronaldo também tem o coração cigano, sabia? Somos cigano. Serve pra nós. Nessa noite. Vai lá. Então vamos lá sim. Segura nossa família cigana. Arraxa. Segura o Tom e Léo. Mais uma noite que vem. Eu aqui sem ninguém. O coração não sou pouco de amor, quase louco. Espera e ela não vem. E toda noite é assim. Ela nem lembra de mim. Eu sozinho nessa casa, a solidão me arrasa, a vida tá tão ruim. Meu coração é cigano, mas é cigano acampado. E quando ele se apaixona, bate o toque e vai xalona e vira boa empacado. Meu coração é cigano, mas é cigano acampado. Em qualquer hora é limpar, que eu choco o pau da barraca e deixo o coração de lado. Essa vai pro fã clube Sandro e Ronaldo também. E até de meu coração, pra sair dessa ilusão. O coração é cigano, mas é cigano acampado. Levantar acampamento, ir a favor do vento, buscar outra paixão. Mas ela insiste em bater, a mesma tecla em dizer. Que ela é tudo o que quer e que sem essa mulher ele prefere morrer. Meu coração é cigano, mas é cigano acampado. E quando ele se apaixona, bate o toque e vai xalona e vira boa empacado. Meu coração é cigano, mas é cigano acampado. E em qualquer hora ele empaca, que eu chuto o pau da barraca e deixo o coração de lado. Meu coração é cigano, mas é cigano acampado. E em qualquer hora ele empaca, que eu chuto o pau da barraca e deixo o coração de lado. Aô, TV Pai Eterno, Romaria Sertaneja. Com estas duas feras que veio aqui aquecer não apenas o coração dos ciganos do Brasil, mas todos os apresentadores também. Lembrando do show lá com o gino e gênero. E que foi da canhotona brava? Ainda bem, ainda bem. É um prazer para nós estar aqui mais uma vez, agradecer o Divino Pai Eterno e vocês pelo convite. Para nós é uma honra sempre estar nessa casa abençoada. Rapaz, a satisfação é nossa. Fique à vontade, eu vou ali, Nathalie, no baú agora. Ai, saudade, hein? Vocês descansam um pouquinho as pernas, porque hoje vai ser menos prosa e mais moda. Nós temos que aproveitar os seis do máximo, viu? Fique à vontade lá. Obrigado. Vou dar um pulo ali nesse baú. Não, não vou dar um pulo no baú, eu vou caminhar para cá, né? Aquela coxa de retalho que tu fizestes. É verdade. Pode ser. Pode. Deixa eu dar uma assuntada por de cá. Antes eu quero agradecer a presença do grande artista que já faz parte também aqui do Romaria Sertaneja, já esteve por duas vezes aqui na casa. Meu amigo Tom, da dupla Tom e Léo, presente também. Uma salva de palmas para o menino. Gente fina, cantador de primeira gabaritagem. Uma das melhores vozes do Brasil. Alô, Tom. Eu tenho certeza disso, viu? É com certeza. Uma das melhores vozes e uma das melhores também performance. Com certeza. Viu? Tom e Léo, ó. Vai lá. Esse ano de 2020 promete, aguarda aí. Vamos passar por de cá. Como é que é, produção? É o baú mesmo, né? É isso mesmo. É isso mesmo. A primeira dica de hoje. E produção, ó. Olha pra mim, não. É um utensílio doméstico. Você falou que era coxa de retalho? O coxa de retalho não é utensílio doméstico, não. É ou não é? É não, né? Não. Faz parte de cama, mesa e banho. É, exato. Acho que deve ser isso. Então, a primeira dica, meu povo que está em casa, por vão da plateia, é um utensílio doméstico. Já começa a trabalhar no Instagram. Vai lá. Coloca o seu palpitaco porque no final tem presente pra quem está aqui, né? E se você for lá no Instagram, depois vai ter o seu recado lido no ar. Primeira dica das quatro que nós temos aqui. É um utensílio doméstico. Meus queridos irmãos, amadas irmãs. Eu não sei pra onde eu olho aqui. Eu vou olhar pra você, viu? Todos nós temos que pensar. Pensar no que fomos, pensar no que somos e pensar também no que seremos. Nós fomos criados pela presciência do Divino Pai Eterno para não desanimarmos diante das vicissitudes da vida. Olha, já imaginou se não acontecer o amanhã? O que você vai deixar de herança para aqueles e aquelas que estão aí perto de você? A trajetória de cada filho e filha do Pai Eterno tem que ser, deve ser marcada por realizações de misericórdia, de amor, de bondade. Todos os dias o grande esmero e esforço em ser mais, em ser melhor, em ser pontual na misericórdia. Se nós assim nos esforçarmos todos os dias para viver esta grande dinâmica do amor que foi expresso pelo Divino Pai Eterno nas ações de Jesus impulsionados pela força do Espírito Santo, nós vamos sim deixar de nos preocupar com o tempo que virá e vamos nos preocupar com o tempo que estamos inseridos. Assim não seremos mais seres deslocados, ou seja, pensadores apenas de que foi legal o passado ou o futuro será tão bom. Quantos vivemos de nostalgia e quantos vivemos de posteridade e não vivemos do presente. Sejamos, portanto, amantes do presente para que tudo aquilo que eu e você tenhamos a realizar já seja baseado na possibilidade de não existir o amanhã. O amanhã só vai existir quando eu e você formos abertos, disponíveis a esta grande iniciativa do bem. Pense nisso. Com esta belíssima reflexão, vamos para mais Sandro e Ronaldo, porque eles vão cantar mais modão. E o modão que nós escolhemos agora é a toalha branca do amigo Orival Siriano e também do Bandeirante. Quem souber pode cantar, porque a moda é boa demais. Arrasta! Segura-te, Orival Siriano! Essa é a de machucar o coração! Todas as noites venho nessa casa Para dar fim na minha tristeza Todos sabem a hora que chego Deixa reservada no canto essa mesa Manda retirar as outras cadeiras Para ninguém sentar ao meu lado Se ela não pode vir sentar comigo Não sinta ninguém, nem mesmo um abrigo Para não ver chorar esse embriagado Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Como um cigão e peço mais uma Quando estou de fogo, o resto eu derramo Aô! Coração apaixonado! Segura Jonas! Ei, Fábio, essa é de Lurida O dono do bar já sabe que eu Não dou valor nenhum em minha vida Sabe também o que me aconteceu Porque perdi minha mulher querida Por uma mentira ela foi embora Diz que também chora, magoada e ferida Só pra que sem ela essa dor que não sana Aqui neste bar já enchi a cara Mas não esqueci o amor dessa bandida Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Como um cigão e peço mais uma Quando estou de fogo, o resto eu derramo Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Como um cigão e peço mais uma Quando estou de fogo, o resto eu derramo O amor Alô, Fábio, essa é de Lurida, né? Ei, rapaz! Quem gostou? Fábio, vale, vale, vale Vamos pro céu, Lúdia, hein? Essa é de Lurida Hein? Que que é isso, Brasil? Vamos bater um papo, vamos conversar Porque eu acho que até o Natalino deve estar assim, pensando Meu Deus do céu Como é que é aqui? Fala outra vez Rapaz, nós vamos pedir agora aqui pro sanfoneiro fazer um arrasta-pé Antes do bate-papo Esse é o PH Esse é o grande PH É o grande dedo de ouro Vamos lá, meu irmão Ei, e quem quiser dançar pode ficar à vontade Para aí, quem aqui na plateia? Então eu vou pra lá também, que eu tô com vontade Hã? Vou também Eu também vou Vamos Você vai tocar, nós vamos dançar Vamos descer? Vamos Tá pronto Giovanninha do pai, não fica brava, não Daqui a pouco o papai volta pra cá, viu? É Vamos dançar Vamos dançar Porque só tá começando Chega o rei Aô, meu Deus do céu Que beleza Eu vou chamar essa aqui Aqui não, chefe Ai, 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 ai Ô, Maria Sertaneja Cine Teatro Afipe Ô, meu povo Ê, meu pai No portal Pai Eterno Você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno Acenda uma vela da fé e muito mais Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor Ela chegou correndo demais Ela chegou correndo demais Ela chegou correndo demais Ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor E a vítima A vítima só eu E agora nesse sofrimento E agora nesse sofrimento Meu ferimento Não saia nem cura E o pior é que ela se abadiu E por esse Brasil Meu amor me procura Ela chegou correndo demais Ela chegou correndo demais Ela chegou correndo demais Ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor E a chupa demais Mas ela também saiu machucada Ela fica correndo demais Doção E a análise Mas ela tinha caralho E a chupa demais E a chupa demais E a caralho E a chupa demais E a chupa demais E a chupa demais E a chupa demais Ainda sinto o tom e o perfume no ar E no meu coração infeliz Pra sempre a cicatriz desse amor vai ficar Ela chegou correndo demais O teu dente bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais Furou o lado esquerdo, amassou o direito Ela chegou correndo demais Ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais Mas ela também saiu machucada Na intenção de encontrar a malvada O retrato falado eu não sei fazer Não me lembro de muitos detalhes Mas de um ou dois eu não posso esquecer Apesar da violência do choque Ainda sinto o tom e o perfume no ar E no meu coração infeliz Pra sempre a cicatriz desse amor vai ficar Ela chegou correndo demais O teu dente bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais Furou o lado esquerdo, amassou o direito Ela chegou correndo demais Mas ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais Mas ela também saiu machucada Eita Cobertura para mais de 150 milhões de brasileiros Sinal presente em mais de 25 capitais Mais o Distrito Federal Que beleza, ó Cerca de 1.800 cidades alcançadas Com programação o quê? 24 horas E tem alguém agora nos assistindo Na Amsterdã Exato Nosso primo é Néstino Nosso primo é Sivão Tá assistindo lá em Amsterdã Mas cá entre nós Essa tecnologia aproxima mesmo a gente É uma bênção É de Deus A TV Pai Eterno O canal das bênçãos do Pai Apareceu exatamente para diminuir essa distância Então meu irmão, minha irmã Você que ainda não é associado da FIP Associação Filhos do Pai Eterno Que mantém esta TV no ar Entre em contato conosco pelo telefone 0 operadora 62 3506-9800 E seja um colaborador Um associado apaixonado E aqui nós estamos aqui com essas feras maravilhosas Que estão defendendo essa música Esse molejo É o modão raiz Esse é E a defesa é exatamente feita por vocês Que beleza, hein? E que bom que tem a TV Pai Eterno Que bom Porque não deixa a nossa raiz morrer E vamos mandar um abraço, Ronaldo Para o nosso padrinho, né? Nosso Dindim Isso, é verdade O nosso padrinho José Tatico Quem mais, Sano? A Santina Para o Ediburu Para o nosso paitrão Luiz Teixeira, né? Exatamente Mandar um beijo também carinhoso Para o meu pai Lá no Mucém Aí, ó Está todo mundo Isso Notificado Notificado pela TV Pai Eterno E não podemos esquecer também do nosso padrinho Gino, né? Nossa grande família Freita também O André Andrade A Ziba Freita Tio Rival Divino Freita E daqui a pouco vamos estar no palco do Romaria Sertaneja Que maravilha Ó Então, agora nós vamos o quê? Vamos colocar Vocês vão sentar um tiquinho Mais moda na prosa Vamos trazer uns meninos que começaram lá Vamos que vamos Começar Eles começaram um tiquinho Abancar um pouquinho É Eles começaram ali Um pouco mais Mais cedo que vocês Em 85 Eles ganharam o primeiro disco de ouro Ó Com uma moda que é sucesso em todo o Brasil Só que É Aí depois O O O pessoal pensa que foi o Chico, o Rei e o Paraná Que começaram essa moda Não Eles começaram Né A andar com essa moda E foi sucesso Depois do Chico, o Rei e o Rei e o Paraná Regravaram Mas o começo Foi com eles E os meninos cantam demais É igual você Já tem cadeira cativa no palco Romaria Sertanejo E é com prazer Com a salva de palmas Que a gente chama Silvio E Sandro Pode chegar Tá mais magrinho Fez aquela cirurgia Rapaz Deus abençoe Bem-vindo Você ficou até mais bonito Você tá bom, meu irmão? A luta, né? As vozes de trovão Rapaz, mas Que maravilha Depois você me indica a grife lá Que eu quero andar dessa maneira Eu, uai Que que é isso? Você toda vez vem cá Vem com uma bota diferente Me indica depois lá Marca pra nós comprar Ah, uai Essa aí É cor de quê? Essa aqui é cor de jacaré Jacaré? É Mas não fui eu que matei Não, não quero problema com esse corpo não É Mas é que o jacaré é de mentira É Pois é É Então é o seguinte A botininha simples Igual a gente Tá Depois nós estamos acabando de cruzear Certo Canta pra nós Canta? É, uai Vamos embora Vamos cantar então Garçom, troque a toalha dessa mesa Foi nela Foi nela que enxuguei todo o meu prato Não pergunte o motivo da tristeza Tenha razão porque eu choro tanto Você que é confidente dos voêmios Talvez possa estranhar minha presa Hoje eu quero conversar comigo mesmo Minha bebida afogar minha tristeza Garçom, eu sei que é ver o homem chorar E se eu dormir nessa mesa me perdoe Se eu te contar Minha história vai terminar Tenha mil motivos Tenha mil motivos Eu choro não é à toa Aô Silvio Sando, presa Com a palestra em corteira Marçom, troque a toalha dessa mesa Foi nela que enxuguei todo o meu prato Não pergunte o motivo da tristeza Tenha razão porque eu choro tanto Você que é confidente dos voêmios Talvez possa estranhar minha frieza Hoje eu quero conversar comigo mesmo Minha bebida afogar minha tristeza Garçom, eu sei que é ver o homem chorar E se eu dormir nessa mesa me perdoe Se eu te contar Minha história vai terminar Tenha mil motivos Eu choro não é à toa Eu choro não é à toa Ó Tá bom, obrigado Que maravilha, hein Hoje o trem tá bom, hein Obrigado pelo café Valeu Gente de Deus Quem fez o café? Esse café Ah, não posso dizer não É? Posso dizer não Vocês estão servidos Até a fumacinha aqui saindo Tintim, saúde Que beleza Tintim, que nunca nos falte Eu ia completar O cafezinho nosso Vocês ficarem com a boca também cheia d'água, né? Esse café é puro É, rapaz E esse nem açúcar tem aquele forte É da roça, café medroso Prepara mais uma Eu falei agora que o sucesso Que o pessoal às vezes pensa que foi com o Chico Reburaná Certo Que é o amor rebelde Isso Começou com vocês Foi A primeira do pra gravar E vendemos mais de 50 mil discos na época Já engatilha a moda aí que eu vou no baú ali Tá, vamos engatilhar Tem um trem bom aqui preparado Vocês querem um cafezinho aí? O café passou no teste Café santo Dá inveja desse café Acabado de beber o meu aqui Mas tá gostoso demais na conta Nossa, mãe de Deus Perdi até minha lista aqui Gente, olha só A primeira dica do baú Foi que é um utensílio doméstico E o nosso Instagram começou a trabalhar Começou já a ficar daquele jeito A segunda dica Já vai lá no Instagram ArrobaTVPoeterno Começa as matutais lá Toda vovó Atenção Artistas Músicos, cantores Natalino No povão presente Povo de casa Divinão sem beleza A segunda dica Toda vovó tem casa Você sabe o que é? Fala pra mim o que é Deve ser um vovô Pode falar A minha é de um bule Bule? Bule Bacana Pode ser Pode ser Mas eu não disse que é Eu vou chutar outra então Chaleira Tá Beleza Olha só Então o que acontece Toda vovó tem em casa É a segunda dica Eu não sei o que é Junta com a primeira Que é um utensílio doméstico E fala pra mim Quem eu chamava a ganhar presente E em casa Escrevendo lá Vou ler seu nome aqui Tá bom? Então tá beleza Queridos irmãos Amadas irmãs Quando nós nos amamos Verdadeiramente Nós seguimos as orientações De nosso Deus Nós somos E nos tornamos Todos os dias Tementes Aquele que nos criou Os gestos De Que demonstram O nosso amor A nós mesmos São reverentes São silentes São Respeitosos Quando nós Nos aproximamos Da realidade sagrada Nós tiramos O nosso chapéu Para dizer Senhor Cubra-nos com tua graça Quando nós Nos aproximamos Daqueles e daquelas Que estão Convivendo conosco Nós reverenciamos O nosso coração Fazemos a vênia De respeito A aqueles e aquelas Que são nossos semelhantes Reconhecendo neles A presença Inaudita E invisível De Deus Quando nós Nos amamos Verdadeiramente Nós fazemos O conselho Do próprio Deus Para Moisés Quando naquela Sassardente Diz Moisés Moisés Tire as sandálias Dos teus pés Porque o lugar Que você está pisando É um lugar sagrado São nes Sinais Que nós demonstramos O amor a nós mesmos Nós amamos A nós mesmos Quando respeitamos Os outros Nós amamos A nós mesmos Quando Lutamos Para que as outras Pessoas Sejam também Felizes Tivê Pai Eterno Romaria Sertaneja Trazendo para você O melhor da música Sertaneja Chora a sanfona Que dói no coração Chora a sanfona Quando eu escuto Só de um Derrante Meu pensamento Muito longe Vai Devei na mente Um passado Distante Vê a imagem Do meu velho Pai Recordo assim Minha feliz Infância Que há muito tempo Fico para trás Infelizmente Só resta Lembrança Porque meu pai Já não existe Mais Epicabosco Esse seu Recante E esse instante Eu choro Com bondade Porque ouvindo Esse som Vibrante Recordo Do meu pai E choro De saudade Quando ele Ia sair De viagem Para a mamãe Sempre dizia Sim Estou indo em busca De um gato Selvagem Fique Rezando E rogue Adeus Por mim Beijando os filhos Antes da Saída E quando eu ia Pela estrada Fora Tão bom E fique Como Despedida Igual a esse Que eu Eu escuto Eu escuto Agora Replicabosco Esse seu Levante Que nesse instante Eu choro Com bondade Porque ouvindo Esse som Vibrante Recordo Do meu pai E choro De saudade E choro De saudade E choro E choro Eu acho que todo mundo ficou emocionado com essa moda aqui A moda é linda E o santo mais o Ronaldo E vocês Deboiaram essa moda Eu vou falar A gente que é fã da cultura sertaneja Vive Viveu O que essa Essa música nos traz Realmente Deixa o coração Emocionado E a voz embargada Meu avô Falar assim Deixa o coração Dilurido 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 E compensa E compensa a gente Escutar A gente tem o que fazer Quem sabe faz ao vivo Só a capelinha desse refrão Que ele é Maravilhoso Repica moço Esse seu berrante Repica moço Esse seu berrante Que nesse instante Eu choro com vontade Porque ouvindo esse som vibrante Recordo do meu pai Que choro de saudade E a exatos E a quase Dez anos O meu Foi pro andar de cima E era amante Da boa música sertaneja Queria que ele Com certeza ele tava vendo Mas eu queria que ele tivesse aqui Pra estar vendo Todo esse nosso crescimento Em defesa Da nossa cultura sertaneja Salve, salve Meu pai Fábio Só fazer um negócio Obrigado A gente foi pego de surpresa Porque a gente ia cantar uma outra O pessoal O pessoal Falta E o berrante de saudade Depois da reflexão Foi meio pego assim Pelo Sabe como é que é Mas tá bom né Foi pego meio na surpresa Rapaz E hoje nós falamos Que é Menos prosa E mais moda Prepare então Aquele relógio da matriz Relógio da matriz Agora? Já vai bebendo a água Pra melhorar a goela Vai ficar melhor ainda Porque o café é só depois Que é pra vocês Você vai cantar Confirmado Beleza Então vamos lá Uma releitura nossa aí Vamos lá Para o nosso CD novo O relógio da matriz Eu me recordo de uma triste despedida Por isso mesmo estou morrendo pouco a pouco Oh, meu relógio Por que não para pelo menos um instante Não dá sossego ao meu pobre coração Que está morrendo por alguém que está distante Alô, meu Deus do céu E vem, Pai eterno Trazendo pra você A nossa pausa É um artigo Vou sair de quem é o outro Meu sofrimento O dia tem que ter um fim A esperança é a última que morre Talvez um dia ela volte para mim Oh, meu ódio Por que não para pelo menos um instante Não dá sossego ao meu pobre coração Que está morrendo por alguém que está distante Todos os dias Quando chega a tardezinha Meu relógio Meu relógio Meu coração Que está morrendo por alguém que está distante Que está morrendo por alguém que está distante Acho que o atleta que perdeu para o Jaraguá Foi de dó do Jaraguá Não é possível Foi nada Rapaz, Jaraguá está bom Você não sabe onde está o Jaraguá não? Está lá em cima É Antes de vocês Mas vocês conhecem Mas vocês conhecem lá Minha estrela de ouro É pra eles cantar agora? É, menino Antes de eles cantar, peraí Vamos lá Um alô pra Dimair Ferreira Sobrinho de Firminópolis, Goiás Aqui, ó Ah, daqui a pouco vamos falar do Carlos César Que beleza Lá da Wilke Bold Que mandou o presente para nós Exatamente Daqui a pouco a gente faz aquele merchan É, Dalvina e João Gato Eu não sei se ele é tão assim igual É o bom nome Lá na zona rural do Americano do Brasil Devon de Marlúcia Alô, tio Devon de Marlúcia Lá em Mundo Novo de Goiás E também o Rapaz, a Veranilce Santos De Goiânia Cobrou um abraço A ouvida de Fusão Que beleza Está assistindo nós também Um grande abraço também A todos os membros do Rotary Club Internacional E também Um grande salva de palmas Para esse povo Maravilhoso Aqui representado Pela querida Gisele O seu digníssimo esposo Ei, povo bom, viu? Bom trabalho Professora Conceição Também marcando presença Aí com o seu digníssimo Que beleza Então, a gente vai assim, né? Meu Deus, onde está agora A mulher que ama Está ali, ó Com certeza Isso Amor da minha vida Chega dela Ganhou, hein? Ganhou Já ganhou tem 12 anos Até 12 anos Que ela ganhou o coração Que maravilha Sandro e Ronaldo Cantam pra nós Essa mais vamos mandar Para a nossa tia Magdalena Também que está nos assistindo agora Demais Toda a nossa família Põe a nós Meu Deus, onde está agora Mulher que amo Será que está sozinha ou acompanhada Só sei que aqui distante eu estou morrendo Morrendo de saudade dela no mundo de lágrimas Meu Deus, mande que o vento encontre com ela Pra dar minha triste notícia com seu açoite Dizer que por não estar abraçado por ela Eu choro o meu prato escondido num colo da noite Meu Deus, eu vou por ela E a ausência dela No portal Pai Eterno Você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno Acenda uma vela da fé e muito mais Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor Tá bonito teu povo! Pode aplaudir que os meninos são bons demais da conta Acesse paieterno.com e faça parte da sua vida E vou a todas as minhas coisas porque não lhe servem Arrume tudo numa caixa que eu vou buscar À noite vou bater na porta com toda a tristeza Você vai rever a quem não consegue amar Prefiro aparecer à noite pra esconder meu rosto Cansado por esta saudade que me fez sentir Ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com as coisas quero por lembrança O beijo do adeus pra depois subir Se acaso perceber em mim o cheiro de bebida Compreenda, precisei coragem pra rever você Não penses que eu seja um boêmio Pois não sou ainda Mas surge para não chorar Tive que beber Prefiro aparecer à noite pra esconder meu rosto Cansado por esta saudade que me fez sentir Ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com as coisas quero por lembrança O beijo do adeus pra depois subir Nem gostou, pode aplaudir, que modão, hein, senhor Cabeceira, né? Tá um absurdo? Hein? Chega a ser uma covardia de tambor, esse modão Tem dois sanfoneiros Eu vou sentar do lado de cá Se o senhor quiser sentar do lado de cá Se o senhor quiser sentar do lado de cá Fica à vontade Mas eu vou, quero Eu só quero ver se vai sair Um duelinho, não foi nada combinado E aqui é assim Rapaz, é dessa maneira É você de lá e ele de cá E o bicho pega O povão quiser dançar Fica à vontade também Eu vou ficar aqui Você não vai me fazer feio, não Agora o baú? Então vocês trabalham Aquecem os dedos aí Que eu vou no baú E você, companheiro Você é daquele jeito Aí nós vamos pro baú Aí o padre vai fazer a reflexão dele E depois nós voltamos com esse duelo da sanfona E esse chapéu seu tá bonito, hein? Tem cabelo aqui? Não Eu não posso abrir, não Pode, pode, pode mostrar Mas deixa quieto, né? É, vamos lá É Ele ficou bravo comigo É, vamos lá Vamos que vamos Vamos lá Eu vou acertar essa dica do baú agora Eita, nós Gente Eu não fui aí não, hein? Fui de cá É Baú Vamos que vamos Primeira dica Um utensílio doméstico Segunda dica Toda vovó tem em casa Eu acho que não é só vovó, não É, mas foi batuta Porque toda vovó realmente A maioria tinha A terceira dica É, mas aqui o povo já vai acertar Eita nóis Ajuda a evitar o que o divinim tinha Anemia Alguém arrisca? Panela de ferro? É Cessarou? Cessarou Então a terceira dica é Ajuda a evitar a anemia O pessoal falou panela de ferro Eu não sei o que que é Mas se você achar que é panela de ferro Ou outro utensílio Vai lá no Instagram Viu? E vai falando a nós Falando em Instagram Enquanto meu amigo Natalino se prepara por ali Quero abraçar Maria de Oliveira Um cheiro pra ela Marta Machado também Obrigado Maria Aparecida Cortez O nosso carinho Marcondes também tá conosco Lá em Santo André, São Paulo Luciana de Jesus Fetri Tá curtindo lá em Minas Gerais Um abraço lá em Contagem Newton Castaoli também em São Paulo Nosso abraço Roselita Urani também tá conosco Paulo Sérgio do Rio de Janeiro Deixa o seu carinho pra todos de Goiás Valeu Luciano Lima de Triunfo no Pernambuco Diz que não perde nada do Romaria Sertaneja Gosta demais da conta, Natalino Todas as vezes queridos irmãos e irmãs Que nós sofremos grandes perdas Nós temos que fazer com que sejam paridas Forças do nosso interior Seja perdas de parentes, de amigos, de pessoas Ou até mesmo dessas conquistas que nós trazemos pra nossa vida Por isso, esta canção Solta aí Se a dor algum dia, Senhor Me visita Se o corpo algum dia, Senhor Não me obedecer Se a dor algum dia, Senhor Me visita Se o corpo algum dia, Senhor Não me obedecer Se a mente algum dia, Senhor Já não distingui Pra saber carregar a minha cruz Olharei pra Jesus Olharei pra Jesus Deu mais rosas Deu mais rosas do que nunca Ninguém nasceu Ninguém nasceu pra sofrer Ninguém nasceu pra sofrer Mas a dor Mas a dor nos faz crescer Se a dor algum dia, Senhor Me visita Se o corpo algum dia, Senhor Não me obedecer Se a mente algum dia, Senhor Já não distinguir Pra saber carregar Carregar minha cruz Olharei pra Jesus Sabiás ainda são sabiás Mesmo quando não cantam Águias feridas ainda são águias Eu sei que elas são Mas a dor Quando alguém apodou Todo mundo Todo mundo Ninguém nasceu pra sofrer Mas a dor Mas a dor nos faz crescer Grande abraço Grande abraço Isso é a associação Deixa eu colocar Deixa eu colocar a minha fichinha daqui Essa música linda Um abraço Calma Sidão Calma Sidão O companheiro lá Não esquecer de nós Que sabe Que coisa maravilha Não esquecer de nós Se Deus quiser E vai ter que lançar aqui Vamos sim Se Deus quiser E canta Essa vai estar no DVD? Essa agora vai sim É? Apresenta pro povo então Vamos lá galera Eu vou deixar pra banda já tocar Essa tá no DVD Que amor é esse? Que amor é esse? Que chega de noite Vai fora de dia Que rouba minha paz Mas me dá alegria Por que será que mexe comigo assim? Oh Que amor é esse? Que tem um jeito doce De me conquistar Sem ele eu sei que já Não posso mais ficar Por isso eu decidi O que eu quero pra mim Que amor é esse? Que desde criança Me acompanhou Eu era inocente Ela me beijou Fiquei apaixonado Por essa mulher O que será de mim? Eu sei que é muito forte Pro meu coração Eu falo eu te amo Ela não diz não Mas se ela não me ama Eu já sei quem me quer Que é pra linha de Goiás Faz tudo nós irmãos Mas que amor é esse? Que tem um jeito doce De me conquistar Eu sei que já não posso mais ficar Por isso eu decidi O que eu quero pra mim Que amor é esse? Que desde criança Me acompanhou Eu era inocente Ela me beijou Fiquei apaixonado Por essa mulher O que será de mim? Eu sei que é muito forte Pro meu coração Eu falo eu te amo Ela não diz não Mas se ela não me ama Eu já sei quem me quer Que amor é esse? Que desde criança Me acompanhou Eu era inocente Ela me beijou Fiquei apaixonado Por essa mulher O que será de mim? Eu sei que é muito forte Pro meu coração Eu falo eu te amo Ela não diz não Mas se ela não me ama Eu já sei quem me quer Segura o Fabrício! Rapaz, que moda! Eu posso aproveitar essa banda de vocês? Pera aí Pera aí Começa com o contrabaixo Faz o bem bolado no contrabaixo É o Carlinho Aquela é o Carlinho Vai, segura Segura aí Agora a bateria acompanha o baixo Vai, faz um Violão agora, violão Isso, continua Outro violão O outro violão, vai lá Acompanha essa banda agora A banda é boa A banda é boa A banda é boa Parabéns pra vocês Rapaz, mas o que que é isso, hein? Esses meninos desamorados Apresenta isso pra nós, velho Vamos apresentar Eu vou falar nesse Esse aqui é o PH Mineiro Arrojado PH Eu vou vir pra perto desse menino aqui É o Pedro Henrique, né? E eu vim apresentar esse daqui, ó E da batera? Ah, isso aqui o povo chama de Rafael Mas nós chamamos de Rafael Esguela Rafael Esguela? Ô, Rafael Do baixo lá, como é que ele chama? Agora aqui no outro violão Aqui o Jonas Você já conhece ele, né Jonas? Ah, é nosso É nosso E do baixo O Julio aqui também no outro violão Que tá na frente E esse aqui é o Carlinhos Que é um Carlão, né? Mas é Carlinhos É o Carlão, olha o tamanho do baixo dele Alô, Carlão Parabéns pela banda Parabéns pelos artistas aí do instrumento Canta e Pouquer Sabendo Seis Expectativa de 2020 Vem DVD por aí O Passarim Verde E não aquele roubo negro Me contou que tem servisto novo por aí Alô, produção Eita, põe aqui E agora eu tenho som Vai cantar Canta aquela que eu tinha falado aí Vamos tocar um amor rebelde É, eu tô aqui E daqui a pouco vai ter o sanfoneiro também Trabalhando no duelo aqui com o sanfoneiro Isso mesmo Vai lá Põe pra moer Coração apaixonado Amor berrandeiro Um cheiro pra você, meu bem Eu sei que o meu prato é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor Por te querer Por te querer Olha Você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado Deixa de lado Esse seu Vento mesquinho Caso contrário Eu terei Que te esquecer Que te esquecer As vezes As vezes querendo As vezes querendo A gente deixa de querer As vezes Quando encontra Um amor rebelde Assim De tanto amor A gente acaba por odiar Olha Você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado Rapaz 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 Aê Du Faz mais uma vez Esse refrão Faz mais uma vez esse refrão É só um pedacinho Esse refrãozinho As vezes Qualquer jeito Vai nessa moda Boa demais As vezes querendo A gente deixa de querer A gente deixa de querer As vezes amando A gente deixa de amar As vezes quando encontra Um amor rebelde assim De tanto amor A gente acaba por odiar É umas modas É umas modas Que a gente não quer que acaba Não fica com vergonha não Diante do rebelde A blusa amarela Ô rapaz Peraí Peraí O que tá o Natalino lá? Olha aqui ó Corta aqui pra essa Onde que o homem tá rapaz lá? Ô Natalino Ô Fabão Tá tudo certo por aí? Tá bom Aqui eu tô rapaz Olha só Nós estamos aqui com essa plateia Que tá diversa hoje É E olha só Vou perguntar aqui o nome Desta figuraça Que tá aqui também Com esta camisa maravilhosa Do Unidos pela Fé Vem de onde minha filha? Alfredo Wagner Santa Catarina Seu trem bom Que maravilha Participaram hoje da missa Às 15 horas E também Prestaram De manhã também Às 10 horas da manhã Ótimo Que maravilha E aí? Essa galera toda Veio ontem Vai embora Daqui Amanhã à tarde né? A gente veio com 43 passageiros É pela oitava vez que a gente tá aqui Todo ano né? Que beleza Gente Sunga aí um pouquinho Sunga aí um pouquinho Olha aí ó Veio caracterizado Eu disse que eu ia falar viu? Eu disse certinho Maravilha Estamos juntos Peguei de surpresa Peguei não Que maravilha Ótimo Valeu gente Deus abençoe Ótimo Tá vendo? TV Pai Eterno Para todo o Brasil Nós Temos uma plateia Diversa Realmente muito misturada Mas é pra dizer Fábio Falcão Que aqui No Cine Teatro Afip No Romaria Sertaneja Nós acolhemos E somos felizes Por ter em nosso meio Tantas e tantas representações Dos estados né? É verdade Tem mineiro aqui? Tem paulista? Catarinense Você tem aqui? Ei! Aô meu povo Olha lá ó Ó Falando de vozes bonitas né? Olha quem tá lá no nosso meio Olha o Tom Daqui a pouco tem que voltar através Pra cá Maravilha Deus abençoe Ô trem bom Maravilha Olha a Bahia Oxe Um grande abraço também Aqui Pela querida Jane aqui falando aqui O João Pereira O Fábio e a Carla Que beleza viu? O Itamaleão E todos aí de Sancrelandia Que maravilha Valeu Fábio Contigo Ó Vamos passar no Seninho Depois você não vai ficar com vergonha da moda não E já prepara a outra no embalo Eles vai ficar agora Eles falou assim ó Eu vou Escantar na Amor Rebelo Essa moda é maravilhosa Ele falou assim Eles falaram Não vou deixar barato Tá certo A hora que eles cantar o Pássaro Seninho Já emenda a outra moda aí Nós Viu? Vamos ficar desse jeito Fábio mas antes de nós cantar Nós quero te agradecer Por trazer a gente um dia tão especial Porque tá na Romaria Sertaneja Já é especial Um dos nossos irmãos Melhor ainda O que que é isso? Obrigado pelo carinho O que que é isso? Estamos apaixonados desses meninos Vocês dois são especiais pra gente Por isso que estão aqui juntos Mas por que que meu nome é Sandro? Foi ali mamãe por favor É porque a gente ama eles Inspiração? Não vai Passa no ceninho dos meninos Vamos lá Mais apaixonados Mais apaixonados Eu vou passar em sozinho E vou mal e sem mim Voando no espaço Posso encontrar alguém na porta E fazer tudo o que você faz Eu sou manso Mais apaixonado Mais apaixonado Eu posso Ai, não vou parar nunca Mais Vou passar em upar da costura E ver longe da sua gaiola E que sai todo dia voando E viaja ao bando Sobre e vai embora Meu bem, não beijo seu passarinho Livre em mente sozinho Por que Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Chá, avião apaixonada! Segura André aí, Andrade! É só mandar pra Cacilda também, né, Ronaldo? É isso aí! No Portal Pai Eterno Você tem acesso ao conteúdo oficial Do Santuário Basílica de Trindade Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno Acenda uma vela da fé e muito mais! Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor Saudade da minha terra! Pode ser! Vamos lá! Sapeca, vamos voltar agora! Chega o bete! Vamos voltar agora! Estamos lá, meu povo! Para todo o Brasil! Tomaria Sertanês! Santo e Ronaldo! Que que não adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, Paulistinha, do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada quando a passarada Fazendo a alvorada Começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando o estradão Saio a galopar Eu vou escutando O gato berrando Sábia cantando No jeito que te vá Que saudade imensa Do campo e do mato Do manso regato Que corta as campinas Ao domingo eu ia Passear de canoa Nas lindas lagoas De águas cristalinas Que doce lembrança Daquelas festanças Onde tinha dança E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado E eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Por nossa senhora Meu sertão querido Fico arrependido Por ter te deixado Esta nova vida Aqui na cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu fico com pena Mas esta morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Estou aqui cantando De longe escutando E alguém está chorando Com o rádio ligado Pra minha mãezinha Já telegrafei Eu já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já o urso sonhando O galo cantando O galo cantando O unha bobeando Escurecer A lua prateada Clareando as estradas A relva molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Lá quero morrer Mas eles conseguem? O meu aqui eu garanto Isso aqui também já está certo Meu filho Também não Tá bom duro Tá legal Tchau 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 A vocês a gente tira o chapéu E o boné também Rapaz Eu só não vou tirar meu chapéu Porque eu sou careca Tá Ó Ah é? O meu de cá eu falei viu Garantiu Tenho certeza E você também Rocha pura Maravilha Pronto É dessa maneira que a gente cede viu Agora vamos conseguir o ping pong né É aqui agora Palavrão né Então vamos lá Bom demais Agora Sou demais Hoje está musicado o trem aqui hein Chega o Bet Você falou da pamonha Meu Deus Não pode falar não 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 podia falar Menino Não sabe onde é que é ué Ó Então deixa eu falar um mexãozinho rapidinho tá Tá Gente olha só O Padre Natalino também tem CD tá Isso Ali a moçada também tem Que coisa boa Vai lá Vai lá Lá na porta Do sem teatro Você pode adquirir o CD do Padre Natalino Ó Já tem gente ali ó Corta lá Corta lá A cara dela aqui ó O CD ó Mas não se assombra com a cara não Em tuas mãos Isso Tem em tuas mãos E o Releituras E o tá lá com a Com a queridíssima lá Na porta Antes de nós ir embora né Mas o santo quer um E vocês tá Vai sair quando Aí ó Logo logo né Sai Maravilha Mas tem ali né Mas já tem ali Ô Fábio Falcão Oi Deixa a gente falar aqui rapidinho Que nós estamos lançando um CD novinho né Silvio Esse ano nós pretendemos lançar três Na verdade nós vamos lançar agora Tá prontinho o CD Silvio e Sandro Vem pro forró Que é só bailão São 17 músicas dançantes Bailão forró usado mesmo Pisadinho né E mês de julho A gente vai lançar um disco de carreira E o nosso DVD tá gravado Esperando a Pedagem Brasil lançar Mas tá tudo pronto E quem quiser adquirir É só entrar na internet É só na internet Tá nas todas as plataformas digitais do mundo inteiro Nossos 15 CDs estão lá E só o trem de cabeceira Tem muita coisa boa graças a Deus Fábio deixa eu falar um pouquinho também posso Pode falar Você que é um prazer e alegria Estarmos aqui no Romaria Sertaneja Dividindo esse palco Com o Sandro e Ronaldo e banda Maravilha Mandar um abraço Para o editor Ao Silvio e demais companhia Que estão presentes aqui Batazale Isso Mandar um alô muito especial Para o pessoal da nossa cidade Caturaí O pessoal cobrou da outra vez Ah esquecer da gente Pode esquecer uai É verdade Mandar para todos O pessoal que está vendo a gente ao vivo agora O Brasil inteiro Especial o pessoal de Caturaí Alô povão de Caturaí Um cheiro para vocês daí E também um grande abraço Aqui rapidinho para minha mãe Arisvalda Maracaípes Viu em São Sebastião do Tocantins Cuidando deste missionário Beijo de longe Viu um grande abraço a senhora Certo Eita rapaz O iluminador de Caturaí também né Mábio Maravilha Alô Mábio Você que cuida da luz de cá Um cheiro para você E para todos lá da sua cidade Que é batuta hein Grande Mábio Ele cuida do brilho da careca do padre É verdade Grande companheiro Maravilha Segura de bordão galera Sapeca aí para nós o bordão Ei você de todo o Brasil dança com Sandro e Ronaldo assim Música Depois que ela foi embora para mim tudo acabou Sinto falta de carinho, sinto falta de amor Quando entro no meu quarto mais aumento as minhas dores Vejo as coisinhas dela do jeito que ela deixou Abro o guarda-roupa, beijo a brusa amarela Choro de saudade dos carinhos dela Abro o guarda-roupa, beijo a brusa amarela Choro de saudade dos carinhos dela Segura Pereira Quando a gente ama e fica separado Qualquer coisinha à toa deixa a gente amargorado Já não sei quantas noites amanheço acordado Sofrendo desse jeito vou morrer apaixonado Abro o guarda-roupa, beijo a brusa amarela Choro de saudade dos carinhos dela Abro o guarda-roupa, beijo a brusa amarela Choro de saudade dos carinhos dela Segura, Júnior Segura, Júnior Segura, Júnior Segura, Júnior Segura, Júnior É o porrozão Eeeh, esguelinha Vejo as coisinhas dela pendurada no roupeiro A cama está vazia, está sobrando um travesseiro Tem som amarrotado, bituca no cinzeiro É a maior testemunha do meu triste desespero Abro o guarda-roupa, vejo a brusa amarela Choro de saudade dos carinhos dela Abro o guarda-roupa, vejo a brusa amarela Choro de saudade dos carinhos dela Uuuuh! Ô rapaz! Rapaz, sou de Deus! É o modão pra esvagaçar! Meu amigo, com esse modão vou ter que abraçar o povão Um alô pra Francisca, tá falando que lá no baú é panela de ferro Olha só a quantidade de gente aqui, ó Sandro e Ronaldo Quero ver o seu leite tudo Leite Denise, um abraço pra ela, gosta muito do Romaria Sertaneja A Morim, socorra a Morim Ela também tá gostando, lá no Distrito Federal acompanhando nós de cá Silva Manoel, o Manoel Silva, né? Um abraço pra ele É... Denise também, tá conosco Roselita Urani também, um abraço pra ela Nilton Castor, lá de São Paulo, também tá na sintonia Rosileide, também conosco E mais aqui, Dorinha, acompanhando a programação Maria Aparecida, da onde que ela é, lá de Cascavel, no Paraná Nossa E aí o Dani Carvalho, tá falando que o Fevereiro vai estar aqui Segundo ela, o Romaria é mió de bão E já pedi desculpa pro povo, que não tem jeito de você mandar pra todo mundo não Que nós vimos tanto de gente aí Ó, eu já vou ali, enquanto você descansa as pernas Vou ali revelar o baú E você prepara aquela que você cochichou na orelha aqui Que vai pra cantar aí pro povo, viu? Só que você sabe aí que no baú aí, ó Tem uma ronalda esquecendo da primeira dica E você falou que tinha pano e nós se lascamos falando que é bom Eu não sei que é o coador, né? Foi, eu acompanho você Isso é um ferro a brasa, viu, Valparo Falcão? É Ah, é ótimo, com certeza Eu posso revelar o que tem aqui debaixo? Não, né? Tá Já prepara, Silvio e Sandro, o modão Tá preparado, moço E eu já vou revelar rapidão porque eu quero mais moda A primeira dica foi a um utensílio doméstico A segunda, toda a vovó tem em casa A terceira, ajuda a evitar o que o divino tinha Agora não tem mais que a anemia E a quarta dica é O que é? O terceiro Ah, tá Alguém sabe? Alguém, não? Ah, não, já me lasquei na primeira Eu acho que é um terço Eu acho que é um ferro a brasa É Um abraço ao nosso grande monteiro da dupla com o Matão Um abraço, tá lá curtindo a programação Meu irmão, daqui a pouco no Romaria Sertaneja também A quarta dica é É de ferro Ah, é Pois então Deixa eu chamar alguém aqui Rapidão pra ajudar Vem cá você, meu irmão Você não, divino Você toda vez você vem Você não Você Aguenta a mão, divininho Embracar, meu amigo Vem cá Ajuda eu a revelar aqui Vem cá, você tá bom? Ô, meu amor Dá essa papelinha aqui daqui a pouco Que eu vou olhar Vem cá Você viu a dica, né? Você escutou falar a última dica? Como é que você chama? João Pereira De onde você é, João? Iguapó É de Iguapó, João? Iguapó Abraça a todos de Iguapó O que você acha que pode ser aqui? A panela de ferro Abre o baú pra nós Já tá destrancado Só puxa o couro aí Olha lá Isso Olha só O que que é, meu irmão? Pode sungar Chega pra cá Você já comeu muito essas panelinhas de ferro? Um pouquinho Acabou a anemia? Acabou Você é bom, né? Você ganha o CD do Sandro e Ronaldo E do Padre Natalino Martins E tá convidado também? E tá convidado Vem cá A panela não ganha não? Você tá convidado a ficar aqui Ô produção, vai ter música agora ou vai ter a consagração? Fala pra nós Como é que vai ser? Vamos chegar pra cá, meu irmão Chega aqui Alô produção, vai ter o que agora? Música Ah tá, então ó Você tá convidado a ficar com a gente De pé, por favor, vocês Meus amigos, minhas amigas Vamos receber o Padre Natalino Martins Pra fechar o nosso Romaria Sertaneja Com chave de ouro Consagrando a nossa vida ao Divino Pai Eterno Amados irmãos Queridos irmãs Nesta ocasião maravilhosa Que nos encontramos aqui Nos confraternizando E vivendo como verdadeiros Filhos do Divino Pai Eterno Nós temos que reconhecer Que Ele nos dá de presente Os momentos de diversão E pede também De cada um de nós O momento de oração A oração é o reconhecimento De tudo aquilo que nós recebemos Da parte dEle Em forma de milagres As curas Libertações Edificações E a diversão É o momento em que nós expressamos Verdadeiramente o nosso amor A Deus Sendo alegres Por reconhecer que Ele Não está distante De nenhum de nós Somos portanto queridos Abraçados pelo Pai Quando somos alegres Quando nós Suavizamos a nossa convivência Com os nossos irmãos E as nossas irmãs Nós estamos Engrandecendo A presença de Deus Entre nós Deus que nos quer Felizes Que nos quer Amorosos Que nos quer Cada vez mais Altruístas É este mesmo Deus Que bate palmas Para cada um de nós Quando percebe Que nós estamos Realizando essas tarefas Com esforço Com amor E com zelo Por isso Estenda a sua mão A imagem do Divino Pai Eterno E reze junto com o sacerdote Senhor meu Deus Senhor meu Deus Senhor da minha existência Senhor da minha existência Estendendo a minha mão Estendendo a minha mão Eu te apresento Eu te apresento A minha família A minha família A minha casa A minha casa O meu trabalho O meu trabalho Rogo também Senhor Rogo também Senhor Por todos os meus irmãos Por todos os meus irmãos Que precisam de um emprego Que precisam de um emprego Que andam desolados Que andam desolados Andam tristes Tristes Porque não vem nenhuma saída Porque não vem nenhuma saída Mostrai Senhor Mostrai Senhor Aos nossos irmãos Aos nossos irmãos Saídas Saídas Clareiras Clareiras Libertações Libertações Dai Senhor Daí Senhor Saúde aos doentes Saúde aos doentes Alegria aos tristes Alegria aos tristes E dai ao nosso Brasil E dai ao nosso Brasil Pessoas amorosas Preocupadas com o bem social Para que transmitam Como o evangelho da vida O respeito ao semelhante O respeito à família A dignidade humana A dignidade humana A dignidade humana Por isso Senhor Por isso Senhor Neste Romaria Sertaneja Pela TV Pai Eterno Pela TV Pai Eterno Nós rendemos graças Louvores Louvores ao vosso amor Ao vosso amor E a vossa teimosia Em continuar caminhando conosco Daí no sempre Daí no sempre A vossa graça 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 Vossa benção Vossa benção E proteção É de todo coração Canta É de todo coração Que vos pedimos Vossa benção E proteção Viva o divino Pai Eterno Viva Viva o Senhor Jesus Cristo Viva Viva o divino Espírito Santo Viva Viva Nossa Senhora Viva Viva os Romeiros Do divino Pai Eterno Viva O Senhor Esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão De Nossa Senhora E o bondoso São José Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém Que beleza Ei rapaz Um abraço carinhoso A Fipe A todos Desta família de amor e fé Aos músicos Aos nossos artistas Vocês que Estão conosco Estiveram conosco Em casa também Sabadão tem mais Obrigado Meu Pai Eterno Por mais Essa oportunidade Obrigado Meu irmão também Por mais Essa oportunidade Obrigado Para todo mundo Alô Walter Alô Sidão Alô Técnica Enfim Ó A vocês O nosso carinho Voltando Bom regresso Aos lares Voltando A trindade Venha festejar Conosco Romaria Sertaneja Muito obrigado Finaliza com o Silvio Sandro Aquela que nós combinamos Pode ser Divininho Divininho Você sempre Vem meu irmão Nosso companheiro Valeu 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 Obrigado É a TV Pai Eterno A TV Das bênçãos Do Pai O nosso carinho Grande abraço Tem amor Que é um mistério Na vida Da gente Mistério É sempre mistério Só quem ama Sente Tem maldade E povardia Que nada Explica Quando acaba a paixão O amor não fica Um grande amor Nasce de um olhar E o adeus Pai o que faz chorar E quando se perde Um bem querer Coração padece Chora e não esquece É grande o sofrer É grande o sofrer O amor O amor Vai chorar Vai chorar Vai sofrer Vai sofrer O adeus O adeus É tiro no vento Que não tem jeito De defender É tiro no vento Que não tem jeito De defender Eu com Maria sertaneja Eu com Maria sertaneja Rapaz do céu